E aí meus amigos, Wilson Souza falando em busca de um sonho novamente meus amigos Mais uma vez aqui na Serra do Zarara né Traz essa grande maravilha, um presente Se você estava em busca de realizar seu sonho, um presente maravilhoso Esse é um viu, é localizado aqui nas margens da principal Pertinho aqui do posto do Exu 4km aqui para PS585 Bem localizado, todo cercado, porteira fechada Precinho top, corra, o que pode ser seu Com muito pouco, sem realizar seu sonho, certo? Esse aqui é 30 mil reais meus amigos Está um pouco aqui de frente para o sol Ele tem duas entradas, se você caso queira Tem essa entrada aqui, estrada principal, certo? É um insítio novo, um lote novo, certo? É um insítio em um já bem assituado Estou andando aqui na frente dele, certo? Vou cortar ele de meio a meio aqui Vou soltar um pouco, meio quente de frente Mas eu vou voltar de lá para cá Que pega a imagem melhor Na outra estrada, certo? Estou andando aqui numa frente, duas das frentes dele Porteira fechada meus amigos Com tudo que tem dentro, certo? Tem uma casinha já, muitos prantios Descer aqui Aqui eu estou na frente do terreno, certo? Lugar que chove muito meus amigos É, que eu tenho mostrado sempre para vocês aí, né? É a realidade aqui Da nossa região E dizer a vocês Um lugar bem tranquilo, né? Bem tranquilo Bom de se morar, né? Top demais Esse aqui é maravilhoso, viu? Bem assituado Eu vou mostrar o que tem dentro do sítio Para vocês verem Uma maravilha Todo quatro fio de arame, viu? Olha, aquele já desce reto, certo? E a frente, ó Uma das frentes Bastante andu, mandioca Top demais, viu? Top, top Aqui tem bastante vizinho, meus amigos Aqui próximo É porque como eu sempre falo para vocês Essa região Aqui principalmente Essas Sítios Serra dos Arara, né? É, devido O pessoal gostar da Da natureza Se preserva muito, né? O pessoal preserva Mas aqui tem cada sítio lindo Que eu já tenho mostrado para vocês Aqui vizinho, pertinho, né? Que é uma maravilha Olha os pés de De feijão andu, né? Nem Algum pessoal conhece aí, ó Olha Pé de piqui Só que eu estou vendo três pés de piqui, ó Um, dois, três Certo? Olha Esse é top demais, viu? E bem assituado, meus amigos Maravilha de sítio, viu? Outro pés de piqui Pés de abacate, ó Mais pés de abacate lá Terra molhada, meus amigos Nem vocês Vem acompanhando o meu trabalho, né? Esse ano Muita chuva, graças a Deus E todos os anos Sobe bem nessa região, né? Que é uma região Que é bastante preservada, né? Olha Uma casinha, né? Ó Casinha É só um vão, meus amigos Não trouxe a chave da casinha Mas ela é só um vão, viu? Caso você interesse A gente vem mostrar ela Por dentro, certo? Sim, aqui pega a área de avivo Em todo canto, internet, viu, meus amigos? A energia já é próxima Já está no jeito de puxar Você vai fazer o pedido Eu vou mostrar lá para vocês, certo? Olha aqui, ó Você vê que é Uma maravilha de sítio, viu? Olha Olha aqui, meus amigos Sem adubo Tudo natural, viu? Ó Quem é nordestino Vai saber o que é isso aí A gente comenta aí E deixa aí nos vídeos, viu? Deixa aí no vídeo O comentário Olha, meus amigos Tudo natural, viu? Ó Muitos pés de manga Pés de abacate Mais pés de abacate ali, ó Sítiozinho, ó Todo cercadozinho Topado de bom, hein, meus amigos? Esse é topado Já com depósito d'água ali, ó Uma cisterna Cisternazinha Tá de frente com sol Mas dá de ver, ó Um vãozinho de casa Já bem começado, né? Vou mandar aqui Mostrar Mostrar pra vocês Certo? Pé de jaca, ó Babosa Mais outro pé de jaca ali Cersor Que ele plantou, né? Cana E é todo situado, meus amigos A terrinha toda Situada mesmo Capim, né? Pé de corante Caju Malva, ó Essa é a malva aqui Acho que serve de remédio, né? Essa é a malva De remédio, ó Um chama nada Outro chama malva, né? Aqui tem um plantio de abacaxi, ó Olha Que maravilha Cheirosa, meus amigos A malva, viu? O cheiro que eu vou te dizer Olha, abacaxi aqui Acho que aqui Eu não entendo muito de abacaxi Mas acho que isso aqui Ah, muda, né? Quem conhece aí Deixa no comentário, ó Um zinguinho, ó Eu acho que aqui é a armuda Isso aí Nem pra fazer muda isso aqui, ó Certo? Os pés de manga, ó Pinha Os pés de pinha Maravilha de sítio Eu vou até lá na entrada, meus amigos Eu vou filmando de lá pra cá Que pega melhor a imagem Não vai pegar de frente com o sol Xiqueirozinho pra ovelha, né? A imagem pega melhor, viu? Vou vim de lá pra cá Vou até lá Eu vou vim de lá pra cá Mostrando pra vocês Pronto, meus amigos Estamos aqui na Na outra frente, né? Frente do terreno aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês E o terreno segue aqui O pilastra pra puxar a energia já tá ali A energia passa aqui, ó Certo? Ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é a outra estrada principal Que segue, certo? Pra sair aqui no No posto do Exu Ó, bem todo cercadinho Como eu falei pra vocês Tem muita água, meus amigos Aqui porque chove, viu? Chuva todo dia Aí a água Mas passa todo tempo Não tem perigo de atolar, não, viu? A terra é firme Certo? Não vira aquele lamaçal Dá pra passar todo tempo Porque o lugar é chovedor mesmo Que nem eu falei pra vocês Nos vídeos aí A gente vai Estamos quase com nove meses De inverno, né? Chuvas Não todo dia Mas é a terra Predamon Predamon Domina Molhada, né? Olha aqui Vocês viram Uma boa parte de capim Que nem vocês viram Dá pra criar ovelha Aqui cega, ó Cega aqui à frente, ó Pra cá, viu? Aqui eu vou subir Mostrando pra vocês Pra chegar lá na casinha Muitos vizinhos Como eu falei pra vocês Como eu falei O pessoal gosta de preservar, né? Isso sempre é bom Preservar A natureza, né? Subir aqui Mostrar pra vocês Aí, meus amigos Estamos entrando aqui Na outra frente Caso você queira fazer A frente aqui Que dá bom também Olá, certo? É um terreno Que faz divisa Com duas estradas Bem topadinho O rapaz plantou um capizinho Aqui, ó E eu falo pra vocês Essas terras são tão boas Que você abriu O mato Ele já Toma de conta O capim nativo, ó A pilastrazinha Da energia, ó Pra você Fazer o pedido, né? Da energia E eu creio Eu Que aqui já foi feito O pedido Logo, logo Já coloca a energia, né? Ela passa Praticamente dentro do terreno Sim O rapaz falou Que a água Aqui não falta, né? Tem o cadastro Do exército Na cisterna Baixou Já coloca, né? Na cisterna Não falta água, certo? Água boa Mineral Pra beber Toda luta, né? Não é, meus amigos? Uma xixinha ali, ó Uma xixinha Terra é boa, meus amigos A xixinha é preta, ó Moiada Terra nova, né? Aqui o pessoal Costuma chamar Terra descansada Uma terra Não Não tem muito tempo de trabalho É uma terra com pouco tempo de trabalho, né? Uma terra que tá com toda força, né? Que o costume da gente Falar na Nossa região Aqui é macaxeira Ó, mandioca doce Essa você pode Cozinhar, né? Me comer Comestiva É diferente daquela que eu Sempre mostro Tem muita macaxeira situada Ó, mandioca doce Muita mesmo Ó, o pranteio de abacaxi Vem até aqui, ó Lá da casa Até aqui, ó Espécie de mango, ó Olha Olha os abacaxi Começando a carregar Meu sempre tem mostrado Nessa região Dá Dá muito, né? Muito mesmo Muito mesmo Olha Mostrar aqui pra você Romandioca doce Amacaxeira, né? Olha os abacaxi, ó Pézinho de caju, ó Maravilha, hein? Maravilha Maravilha Vamos sair aqui na estradazinha E aqui é tudo sem adubo, viu Meus amigos Tudo natural Tudo Olha Pézinho de caju Olha Bem topado, viu? Pézinho de laranja, ó Pézinho de laranja, ó Pézinho de laranja Aqui é um chiqueirizinho De ovelha, ó Ó Chiqueirizinho de ovelha Certo, ó E aí sobe, ó Onde a gente tava lá Com mais pé de manga aqui Certo? Tem que botar um veneno Pra surmigo, ó Tão comendo aqui, né? Senão ela vai Ali a cisterna, meus amigos É Só que só tá faltando um dono, né? Chega pra cá Que não falei Pode ser seu Cisterna aqui não falta água não Viu, meus amigos? Um exército Operação carro-pipa Coloca, né? Não tem poço Mas não falta água Certo? Energia Não tem definitiva Mas já tem aqui Um puxado ali, né? Do ovelhinho Certo? Tem energia Maravilha, né? E se você se interessar Né, ó Como eu falei pra vocês É A gente mostra, né? Com mais detalhes Mostra a casa E se você se interessar A gente contata rapidamente Para você tá Adquirindo seu sonho, né? É São quase 2 hectares, meus amigos Quase 2 hectares De terra, né? São 4 tarefas Top demais E o preço melhor ainda Bem localizado Eu falei pra vocês Serra dos Arados Arara, Exu, Pernambuco Fica pertinho Do Juazeiro do Norte Do Crato É Araripim, Exu Bodocor Que é uma das maiores Bacileteiras, né? Top, top, top Meus amigos Esse aqui Olha o feijão Aqui nós estamos Cortando o terreno De meio a meio, né? Se você tiver interesse Em adquirir Sítios maiores Propriedades maiores Entra em contato aí Com o Wilson Souza Que a gente tem várias Meus amigos Se você Se você Querer divulgar Também É o mesmo caso Entra em contato Comigo Dando certo A gente Faz o trabalho Certo? A gente vai ficando Por aqui Se você gostou Do sítiozinho topado De bom Bem assituado Entra em contato Conosco aí Para a gente Fazer negócio É certo Um forte abraço A todos Que Deus abençoe A cada um de vocês Espero que vocês Realizem todos Seus sonhos E quero agradecer Imensamente Pelo apoio Que você vem me dando Primeiramente Deus E segundo vocês Vem dando Deixando aquela força Se inscrevendo Compartilhando Deixando seu joinha Que é importante Certo? Olha meus amigos No meio da roça Tomatinha cereja Você viu que é uma terra Terra boa Tomatinha cereja Vou deixar o contato aí Na descrição E no primeiro comentário Um forte abraço Que Deus abençoe A cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu meus amigos